Vou pegar o andando, tudo bem? Olha Guarulhos, olha Guarulhos, eu estou aqui direto próximo a Nazaré Paulista, estamos aqui na pedreira, aqui, estamos aqui num sítio, num sítio. Estamos indo nada menos para o aniversário da Joyce. Joyce é amiga da gente, a Joyce sempre está aí participando da TV Talento News, então eu vou visitar o aniversário dela, hoje é o aniversário dela, então eu vou registrar esse aniversário da minha amiga Joyce. Então vamos comigo, vamos até o aniversário da Joyce. Vamos lá, vem comigo, vamos lá. Hoje é aniversário da Joyce, muitos convidados, muitos carros, olha aí, todo mundo está ali, e olha, a festa hoje Guarulhos, é a fantasia, e já tem pessoas aqui na porta, que está chegando, pessoal vestido de kiko, olha lá, olha lá Guarulhos, olha lá Guarulhos, olha lá, muita gente legal aqui, também veio participar aqui da festa da Joyce. Meu senhor, meu senhor, com muito prazer, com muita alegria, eu vim prestigiar a minha sobrinha Joyce, que ela merece, ela é gente muito boa. Ela é demais, é? É, gente boa, muito de boa qualidade. Você lembra dela pequenininha, não? Lembro sim, quando ela era criança, quando ela tinha 6 anos de idade, ela gostava muito de chupar chupeta, só que hoje não chupa mais não, parou, graças a Deus. Ainda bem, né? Agora fala pra Guarulhos, faz o seguinte, manda um alô aí pra sua sobrinha. Um alô pra você, feliz aniversário, que essa data se repita para muitos e muitos anos, que você seja muito feliz! É isso aí! Olha, Guarulhos, uma festa super legal, olha a fantasia desse aqui, Guarulhos, olha a fantasia. Palmeirense, palmeirense, santista, santista. Santista, vem cá, corintiano, vem cá. Corintiano, olha aqui, ó, corintiano, veio de corintiano. Veio prestigiar aqui, veio prestigiar a Joyce. A festinha da Joyce, né? Se eu não ver, ela pega a gente de porrada, cara. Pega mesmo, né? Fácil. Manda um alô aí pra Joyce. Joyce, parabéns pra você, pelos seus 25 aninhos que você fez. Que Deus te abençoe e que você fique um pouco menos maluca, beleza? É, olha aí, muita gente aqui, vamos lá, tudo bem? Veio prestigiar aqui o aniversário da Joyce. Com certeza, fazendo aniversário aí, a gente tá aqui festejando junto com ela. Aproveita e manda um alô pra ela aí. Joyce, parabéns, tudo de bom, felicidades sempre. É isso aí, vem comigo, vamos aqui, vem cá. Olha, Guarulhos, todo mundo aqui, aniversário da Joyce. Então vem cá, vem cá, vamos lá. Olha, Guarulhos, olha. Deixa eu sentar aqui com o meu amigo. A Joyce, pelo que percebi, você gosta muito da Joyce, porque ela vive te mexendo o saco, né? Só me arruma serviço, só. Me dá muito trabalho. Ela te enche o saco, né? Sim, sabe. Aproveita e manda um alô pra ela. Alô, Joyce, parabéns pra você, tudo de bom, muitas felicidades. É, bastante convidados aqui. Deixa eu falar aqui com esse casal, vamos levantar aqui, porque o figurino tá bonito, né? Vocês já... Não, deixa eu ver. Eles chegaram, Guarulhos. E quando eles chegaram, eles chegaram ditando aqui, tudo caracterizado. Olha aí, olha aí, ó. Esse casal aqui, dá um close, dá um close, porque uma imagem muito bacana. Olha aí, ó. Olha isso. A Joyce, pode tirar, pode tirar, pode tirar. A Joyce, uma pessoa fantástica e alegre, né? Isso, isso mesmo. Alegre, gosta de festa. Ela, quando ela vai lá na Thalito News, ela faz um barulho. Faz mesmo. Já viu ela lá, não? Não, ela já falou. Ela é. Muito bagunceira, muito bagunceira. Muito bagunceira. Muito demais, demais. Quando falou que era uma fantasia, vocês quiseram virar caráter, né? Foi, caráter. Falou que era fantasia, tinha que vir no estilo da festa mesmo. Aproveita, manda um alô, vocês dois. Primeiro ele, depois você. Pra Joyce, sobre o aniversário dela. Parabéns, muitos anos de vida, saúde, paz. E um grande beijo pra ela. Parabéns, feliz aniversário. Que Deus abençoe a vida dela. E tudo de bom. Essas minhas entrevistas, vem mais pra cá, vem cá. Eu sempre termino minhas entrevistas, faz nove anos que eu tô no ar na TV Guarulhos. E eu sempre termino falando, até mais. Isso pegou, hein, Guarulhos? Vamos falar, até mais, dois, três? Vamos lá? Vamos lá. Um, dois, três. Até mais! Até mais! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha só, Guarulhos. Olha o figurino, Guarulhos. Olha o figurino, olha. Olha, olha. A Joyce é uma querida, né? Demais. Uma figurinha de marca maior. E ela agita muito, né? Demais. Só ela, só dá ela, né? A Joyce, quando ela falou do aniversário dela e falou que era fantasia, eu já falei, ela vai aprontar, né? Só ela pra poder aprontar. Aproveita, manda um alô pra ela. Joyce, feliz aniversário, hein? Deus te abençoe, hoje e sempre, hein? Legal, legal, legal. Olha. Olha aqui, ó. Vocês dois, primeiro que vieram a caráter, né? E vieram pra exigir a Joyce. Com certeza. Meus parabéns pra ela. Meus parabéns pra ela também. Por que esse figurino? Ele que deu a ideia. Era o sonho dele. Era o sonho dele. Falei pra ele. Falei, você quer churrasqueiro ou de mulher? Ele, ah, eu quero ir de mulher. Falei, então tá bom, vai de mulher então. Churrasqueiro era meio sem graça, tinha que ir de mulher pra chamar atenção. Ele tinha que chamar atenção. Ele é meio boiola mesmo. Não, 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 não. Não sou boiola, não. Toda família tem um, né? É, mas não sou eu não. Sou eu não. Ele é o da família, ele é o da família. Aproveita, manda um alô pra Joyce. Joyce, meus parabéns, viu? Tudo de bom, felicidades. Joyce, meus parabéns, tudo de bom pra você. Até a próxima, até o ano que vem. Vai! Voltamos daqui a pouco. Até mais! Tchau! Caramba, escuta cá. Mãe, tô na balada. Vai! Vai! Cuidado pela padeada Vai! Oh mãe, relaxa aí Se você soube, se você soube Na verdade que eu já bebi Oh mãe Deixa eu falar com esse pessoal aqui Deixa eu falar Hoje é aniversário da sua prima É, dessa louca, é aniversário dela aqui no sítio Muito bom, maravilhoso, maravilhoso Sente sensacional Olha aí, pronto, vem cá Oh picão, oh picão, oh picão Aniversário da sua prima Isso, da Joyce, aqui no sítio Está sendo maravilhoso, sensacional, festona Hoje vem acompanhar Hoje eu vim com o namorado aqui, lindo Tudo bem, curtindo a noite? Exatamente, melhor Daqui a pouco eu vou ficar Tá balão já A prima, a prima A prima é a prima, né? Louca A prima é a louca Eu acho que é um pouquinho só, né? Acho que pega, eu acho que pega Toma cuidado, vai pegar também aí, hein? Curtindo a noite? Com certeza, sempre Eu quero que cada um mande uma mensagem pra Joyce, tá? Vamos lá Ah, apesar de você ser louca desse jeito A gente sabe que eu te amo, né, prima? Um beijão pra você Um beijo Delícia Tá balão, não consegue nem falar Tá mal, né? Mas tá bom, vamos mandar um beijo pra nós A gente briga, se mata, se mata Mas você não quer, né? Não aguenta ficar longe, né? Um beijo pra você e parabéns Parabéns Tá ficando diazinha, hein? Beijo, beijo aniversário Vamos fechar a festa dançando, vai? Ô mãe Tô na galada Olha, peraí, peraí, peraí Eu sempre termino falando até mais É o meu bordão Quando eu falar três, vocês falam até mais Tá bom? Vamos lá Um, dois, três Até mais Olha, Guarulhos Eu quando era pequenino Eu tinha a maior vontade de ter o zoo Inclusive, meu pai Saudoso pai Fazia com cabo de vassoura Uma espada Pra mim colocar aqui E agora eu vou falar com o zoo Aqui da festa Vem aqui, zoo Olha aí, ó Esse é o zoo Tudo bem? Opa, beleza É eu mesmo O caráter ficou legal, né? Bem, ó Olha o modelito, garoto Esse aqui é original, tá? Original O resto é tudo fantasia Tudo falso Eu sou original Ah, é? É É, é isso aí Como é que você aguenta essa mulher, hein? Meu, vou te falar, viu? É muita experiência mesmo Muitos anos de vida, experiência Experiência própria É experiência, né? Muita experiência E ó, ela chegava aqui? Eu estudei muito também, tá? Eu fiz três faculdades Eu fiz três faculdades Três Pra me aguentar ela Na terceira, acabou o bloco Tá bom Tá Pode falar Na terceira, acabou o bloco Sério, cara Quando eu cheguei na festa Por Deus, por Deus Mas tamo aí, tamo aí, tamo levando aí A história do Zorro Tem o Zorro e o Mudinho Ele é o Mudinho, não? Não, não Ele é o Mudinho, não Ele aprendeu a falar Ele aprendeu a falar Hoje ele fala Hoje ele fala É, fala Fala, fala, mas fala Ah, é? É É Mas fala Obrigado pela participação Agora, eu queria perguntar pra você Fala aí Manda um alô pra essa mulher, vai Tá Vou mandar um alô Parabéns Felicidades Uns anos de vida Porque ela sempre é uma pessoa maravilhosa Amada Que eu a amo Joyce, um beijo pra você Tá Seu marido é o Edilson Um beijão Te amo Aê É isso aí Valeu, né? Valeu Valeu, valeu Obrigado pela participação Estamos aí E vamos à festa Vamos mudar, vai Vem cá, vem cá, vem cá Essa aniversariante é bagunçada, né? Olha, eu nunca conheci ninguém como a Joyce Não conhece Alegre como ela, não, assim Alegria de viver que essa moça tem Eu não conheço ninguém, não sei porque ela gosta de mim Eu sou totalmente contrário dela Quietinha Ela é bagunceira, mas ela é gente boa Só faz o bem Ela agita, né? Ela agita Ela tem que ir em todas as festas Ela fica toda hora em estilo zaga Ó, resumindo Ela é fashion É fashion Fashion Vamos ver o seguinte Vocês vão mandar aí uma homenagem pra ela Faz uma Uma de cada vez, vai Joyce, eu te amo, minha amiga Te amo Parabéns Feliz aniversário Joyce, eu sou sua amiga recente Mas te amo muito Muito mesmo Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar, vai Vamos dançar Vamos dançar, Guarulhos Será, será, será Tem mais, tem mais Olha, Guarulhos Guarulhos Eu tive um aniversário Que essa mulher estava envolvida O que ela agitou O que ela agitou no aniversário Foi loucura Você lembra do aniversário? Claro Eu era o aniversariante Eu e meu filho Que festa, hein? Foi pra ficar na história, fala a verdade Aqueles rojão, barulho Foi, os anos 70, 80 e 90 Agora eu pergunto pra você Como é que foi que você fez esse moleque, hein? Mas foi com muito amor, hein? A dois Foi feito a dois Não, porque Ô moleque querido, hein? Andrei, graças a Deus É muito amado por todos Ele foi feito com muito amor E por isso as pessoas o amam muito Sabe que eu gostei? Eu não conhecia o irmão mais novo É a mesma coisa É a mesma cara Igualzinho Curte pra caramba Eu também, né? A gente mostra Legal, legal Eu queria que você aproveitasse aqui Esse momento Eu quero duas homenagens que você faça Uma eu quero que você faça da Joyce Manda um alô pra Joyce Joyce Você é uma pessoa muito querida na minha vida E na vida de muitas pessoas Por isso estamos aqui pra te prestigiar Beijo grande no coração Ah, legal, legal Agora pro seu filho Andrei Andrei, você é aquela sementinha de amor Que foi feito e cultivado com muito, muito, muito amor Amo você, filho E fica com Deus Não sei o que dizer nesse momento tão especial Beijo, meu filho Olha Olha que maizona, hein? Vai Vamos dançar, vai Vamos dançar Voltamos daqui a pouco Tem mais Tem mais Olha só Olha, Guarulhos Uma festa Uma festa E daí Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Fala, ó Vem cá Vem cá, todo mundo, ó Não, peraí Vem cá Vem cá Fala ali, ó Olha lá Fala, até mais Vai, vem Olha pra lá Olha pra lá Fala, até mais Até mais Até mais Até mais Manda um beijo pra sua mãe, pra Joyce Beijo, mãe Beijo, mãe Opa Deixa eu falar Deixa eu falar que esse casal aqui Vocês não poderiam faltar no aniversário da Joyce Não Não, não poderíamos faltar numa festa dessa Não tinha como faltar Nossa presença garantida Vocês estão agitando aqui? Com certeza Nossa presença garantida Como que é a dança? Vai, vai Vai Dança Eu percebi que vocês estão ensaiadinhos, né? Estão, estamos ensaiados Já tem que vir preparado, né, meu? Pra essa festa aqui Aproveita Um de cada vez Manda um salve aí pra Joyce Vou mandar um salve pra Joyce Amigona nossa Meus parabéns pra ela Muitas felicidades Muitos anos de vida E eu gosto muito de você, Joyce Muitas felicidades Parabéns Parabéns Tudo de bom Que você tenha muitos, muitos anos de vida pela frente Que Deus te abençoe muito Feliz aniversário Então vamos terminar dançando, vai Vai Vem, vem Volto daqui a pouco Até mais Tchau Olha, Guarulhos Dá ele pra mim Dá ele pra mim Dá ele pra mim Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ricardo Meu amigo Ricardo Ô, Ricardo Caraca Olha como é que você Que filha maravilhosa, hein Graças a Deus Parabéns pra minha filha Ela merece mais ainda Do que eu faço pra ela Ricardo Ela agita demais E ela A gente juntou com o pai E nós vamos agitar mais ainda Vamos fazer o seguinte Você vai mandar um recado pra ela só, tá? Manda aqui um recado pra ela Não, não, vem cá Vem cá Manda um recado Não, vem cá Manda um recado, vai Filha Você pra mim É tudo na minha vida Tá? Eu te amo Você e a Tainan Vamos dançar aí, cara Vamos lá dançar Vai lá Vamos lá dançar com ela Vai dançar com ela Vai Olha, Guarulhos Olha, Guarulhos Deixa eu falar um pouco com esse cara aqui Você veio a caráter mesmo Não, só assim É assim mesmo? De nascença Já nasci bêbado Aproveita e manda um alô pra Joyce E aí, Joyce Gosto Pega aqui, pega aqui Pega aqui, pega Ó, Joyce Gosto muito de você Você é uma pessoa muito gente boa Conheci você há pouco tempo Mas você é uma pessoa muito importante na minha vida Viu? Eu tô te desejando Parabéns Do fundo do meu coração Não, não é porque eu tô vendo não Mas, tamo aí É nóis Que é nóis Vamos dançar, vamos dançar Vem comigo, olha aqui, ó Olha o meu amigo Andrei Andrei que sem dúvida nenhuma Tá ali O Nelsinho Faz bêbado já? Faz parte Só um pouquinho É alegria Isso é alegria E homenageando a Joyce Te juro que quando você chegou Eu pensei Eu quero você e sua namorada Você achou que eu quero minha namorada? É gata, né? Mas não é minha namorada Mas ela é Não, eu sou mãe É uma rainha É uma rainha É uma rainha É uma rainha do Egito Você dá uma mulher Ela toma conta, velho Toma 24 horas Eu falei pra ela que ela tá ferrada Ela tem dois agora Tem uma cria nova aí Ela tá lascada com isso aí, né? Eu tô saindo, tô parando E ele tá entrando agora na vida É complicado Legal, legal Andrei Ô Andrei Guarulhos Pra vocês que não sabem Eu estive na festa dele Foi muito legal Lembrei um pouquinho da festa Olha, a festa foi aquela festa Anos 70, 80 e 90, né? Comemorando os Classic Rock Todo mundo fantasiado A gente pôde proporcionar pra Guarulhos Aquela coisa, como pode ser Agradável Aquela dança Aquela energia maravilhosa Cobrindo a festa Isso foi o melhor A gente tá devendo as fotos, né? Que tá com você as fotos Não tá, né? As fotos As fotos Não tá com você as fotos Tá, você não viu ainda? Não vi as fotos, acredita? Mas tudo bem Não tem problema não Mas vamos lá A festa foi aquela festa Rolada ao som de Elvis Presley Com o Mark Carter, né? Que tocou Que mais Smith Tocou várias músicas legais Meu, eu amei a presença de todas as pessoas que estavam lá E de você Deve ter fogos, né? Deve, claro Deve ter fogos Você acha que o meu aniversário Deve ter fogos? Mais um ano de vida Mais um ano de alegria Mais um ano de prazer De estar aqui com vocês Eu quero que você aproveita Manda um alô aí Pra Joyce Pega aí Claro, sempre Joyce Mais um ano de vida Mais um ano de prazeres Pra você Alegria Força Continue sendo quem você realmente é Que todos nós te amamos Você é minha amiga E mora no meu coração Além de ser minha amiga Você é minha irmã Obrigado por você ser A grande mulher Valeu, amiga Beijo Louca, né? Louca, totalmente Ela consegue falar mais Do que o homem da pamonha Eu amo essa mulher, né? É minha irmã, né? É minha irmã Ela é demais Ela é demais E o filho dela é a mesma coisa O Gu? Ele pergunta Por que isso? Por que aquilo? É a polícia? Pergunta tudo Tudo, tudo Ele não pode perguntar Como que faz? Como que não faz? Vamos ver o seguinte Vamos chamar o aniversário Vem cá Vem cá Olha a guarulha Aniversariante Feliz hoje Feliz, muito feliz Por estar com todos os amigos Vocês Já estão linduninhos aqui Vamos dançar, vai lá Eu percebi Eu percebi, viu? Andrei Eu estava conversando com o Andrei Sobre você Você Falei até para o Ricardo O Ricardo falou Meu, ela é louca Não fala com ela que ela é louca Ela é louca Você está agitando aqui, né? Eu cheguei aqui em nove horas E eu estava um alue danado E como, né? E como não aguentava Dá ótimo Quer ver? Quer ver, Guarulhos? Quer ver? Tem bêbado aqui Ah, daqui a pouco, Guarulhos Aniversariante vai falar assim Mercado Mercado Não, não, hoje não Hoje não Hoje não Barulhos Hoje não Faço propaganda para ninguém Hoje é só Beijinhos Beijinhos não Mas manda Mas manda Mas manda Um alô Para o pessoal lá do mercado Galera do Mercado Livre Não Mercado Santa Ifigênia Beijão Scott Pub Café Beijão Beijo do Gordo Esse é o seu Natal Loucão, loucão Mas aí, galera Beijo www.mercadosantofigênia.com.br É demais essa mulher, né? Eu percebi que você tem muitos amigos, hein? Opa Muitos Aproveita que Guarulhos inteiro vai ver isso aqui Pela TV Guarulhos Já manda um recado aí para os clientes Agradecimento Ó Agora que você Ah, galera Eu que estrenhei o microfone Sem fio da Talito News Na primeira gravação Eu queria mandar um beijo Para minha mãe Que faz aniversário junto comigo Um beijão para o meu pai Que não pode estar aqui Adoro Dança, dança os dois Os dois, vai Vai, vai Pronto, pronto Olha, eu sempre termino falando até mais Vai, peraí Bora, vai meu povo Vamos, peraí Vem cá, vem cá Eu sempre termino falando Nove anos no ar Eu sempre falando, peraí Olha aqui, vem cá Tudo bem? Olá, olá Estamos ao vivo Estamos ao vivo TV Guarulhos TV Guarulhos Guarulhos Mulher cabeleireira de Guarulhos, galera Ali cabeleireira É, curtei as suas mulheradas bonitas Vem cá, vem cá Olha aqui, ó Olha aqui, ó Manda um alô para Guarulhos Alô Guarulhos, tudo de bom para todos nós Vamos dançar, vamos dançar, mulherada, vai Vamos dançar, mulherada, vai Vai Até mais Tchau Eu não venho atrás, cara Olha aí, Júlia Fala o telefone seu Eu vou gravar lá Fala o telefone, está gravando Alô? No meu celular? Meia, dois Não lembro o número do meu celular Não fodeu Não lembro Meia, dois, quatro, um, nove, dois Fodeu, treinta e nove Está gravando para ver Valeu, valeu Cervejinha Não vou mostrar a marca, né Uma cervejinha Uma cervejinha Então eu vou Bater um papo aqui com a minha amiga Que está recepcionando Tenta mais para lá Ela que está Esse casal, né Que está recepcionando Aniversariante aqui Na sua No seu sítio Enfim, na sua chacra A Joyce é maravilhosa É muito maravilhosa E quero dar os meus parabéns para ela Desejar um feliz aniversário Tudo de bom, né Ela merece E a festa está muito boa Ela agita, né Ela agita É animada Que espaço maravilhoso Esse aqui, hein É muito gostoso Muito bom mesmo Aproveita Manda aí um alô Para ela Pega aqui Manda um alô Para a Joyce Manda aí uma homenagem Para ela Joyce Desejo tudo de bom Para você Nessa data Tão maravilhosa Que Deus te ilumine sempre Que você continue sendo Essa pessoa Que você é Ótima Um beijo Tudo de bom Só separar Na hora que ela falou Tá ligado Olha Guarulhos Vou falar com o DJ aqui Agitando aqui a festa É, né Vamos levantar essa moçada aí Porque o pessoal estava meio devagar Agora nós estamos conseguindo levantar ele Aproveita Faz sua mídia aí Para Guarulhos DJ e eu Toma aí Quando precisar Só falar com a Joyce Qual o telefone? 8367 9821 Vamos lá Vamos lá Gustavo Lima Vamos lá Vamos dançar Vai Já viu meia noite Aniversário dela Aquela que está lá com ela É minha mãe Ela não sai da casa da minha mãe Olha Guarulhos Olha Guarulhos Eu vou ser obrigado Guarulhos Eu sou obrigado a parar tudo Porque tem uma novidade Porque tem uma novidade Uma novidade Eu fico muito emocionado Porque a Janete Além de ser Além de ser A Janete A Janete Além de ser Amiga da Joyce Passou meia noite Passou meia noite O que que é? É aniversário da minha grande amiga Não Passou meia noite Aniversário de quem? Da minha filha Sua aniversário também Não é? Meu não Não é aniversário dela? Aniversário da Joyce hoje Já deu meia noite Já deu meia noite O que que você fala pra Joyce aí? Que eu amo ela Então vamos fazer o seguinte Você vai falar pra câmera Pera aí Pera aí Pera aí Cadê ela? Cadê ela? Você é muito importante Você é muito importante Na minha vida Em todos os meus dias Obrigada Tem hora que me enche o saco Mas é muito importante Pra minha vida Nete 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 Nossos passeios Nossos perdidos As comprinhas básicas Cartão Cartão Detalhe Zóiudou Cadê o zóiudou? A gente pode falar do cartão Gente A gente sem L Sem o cartão Não é nada 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 Obrigado Nete Valeu Talito News Eu vou subir aqui Eu quero ver vocês Vai Eu quero Eu quero Vamos falar Até mais Vamos Até mais Até mais Até mais Até mais Deixa eu falar Deixa eu falar Com esse amigo Aqui Deixa eu falar Com esse amigo Aqui Falei com a sua mulher Falei com as crianças Agora falta você O que você quer saber? Você vê a caráter A caráter Bem a caráter A caráter do Chaves Olha 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 aqui a barriguinha Olha aí Na realidade Na realidade Não Na realidade Nós vivíamos ter vindo de Seu barriga Seu barriga Seu barriga Mas o Chaves aqui Representa o grupo todo Quero que você aproveitei Manda um alô Para a Joyce 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 Parabéns Tudo de bom Felicidades Um abraço Um beijão Tchau Até mais Tchau Hoje a Joyce Fazendo aniversário Isso Aniversário dela hoje Era demais Com certeza Aproveita Manda um alô Para ela Espera aí Vou falar Para a tia dela Primeiro você Ela vai falar também Vai falar juntos Vou falar os dois Você e ela Fala aí Fala aí Um pouco a garra O barulho está te vendo Vai Tuma rapaz Ela vai falar também Joyce Um abração para você Parabéns Se repita várias e várias Agora eu vou falar com ela Ali Olha lá Olha lá Tuma aqui Opa A Joyce fazendo aniversário Demais É demais É demais É minha sobrinha Aproveita e manda um alô Para a Joyce Manda uma homenagem Para ela Joyce Minha querida sobrinha Desejo tudo de bom Para ela Muitas felicidades E cada dia Ela brilhe e brilhe Cada vez mais Só isso Beijo Mais uma chave Se Volte Me 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 Tome Eu Tomei Ele Estão Tomei Isso Comigo Não É dançar Não Eu Tomei 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 Cigar Tomei 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 Quem é esse gato do meu lado? O Zorro! Pronto! 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 Olha aí! Olha! Muita gente! Pessoal chegando aqui! Pessoal chegando aqui! Olha! Olha o visual, Guarulhos! Olha o visual! Vamos circular! Olha o visual, Guarulhos! Deixa eu ver o galã! Deixa eu ver o galã aqui! Olha aí, Guarulhos! Vocês vieram... Eu sei que vocês vieram prestigiar o aniversário da Joyce! Com certeza! Vemos prestigiar! Demorou pra chegar! Nos perdemos! Ela quase chorou, mas tudo bem! Tem isso também? Uma quebradinha aqui é feia! Ah, é! É um sítio, né? Opa! É um sítio! Ó, ele! É aquele que liga na rádio! Manda beijo pros amigos dele! Como que é? É o furão! É o furão! Deixa eu mandar! Deixa eu mandar! Ele só promete que vai, né? É! Me deixou esperando na gravação! Ah, mas vou deixar! Ó, ele é o seguinte! Eu quero mandar um abraço e um beijo pros meus amigos queridos! Pedro Lion, Rafael Porpeta e Gilson Calisto! Gilson Calisto Caveira! Beijo, viu? Beijo no seu coração! Não devo você ver, mas... Não devo você vir, mas tudo bem! Quer fazer algum anúncio das suas coisas que você vende? Alguma publicidade? Ah, quero! Quero! Vou aproveitar! Essa... Essa... Essa beleza aqui... Vai, vai! É da nossa querida Estilo Modas! Gostaria de fazer esse anúncio porque ela que patrocinou! Ah, é? Falei, vai! A tia Duval, a Cida! Ah, é? Ela patrocinou? Isso! Ótimo material! Dá outra mão! Pega aqui e faz o comercial dos seis dois! Vem batendo! Ah! Não acredito! Não, é mais fácil você falar, amor! Tá bom! Estilo Modas patrocinou aqui o nosso visual! Eu gostaria de deixar esse anúncio aqui! Telefone! Telefone! É... 9344-9262 Tia Cida Estilo Modas! Pode ligar lá que ela faz qualquer fantasia pra qualquer festa, qualquer ocasião! Até mais! Vai! Bom, Guarulhos! Estamos chegando ao final de mais uma festa! Mais um aniversário! E você que está afim de chamar Nelsinho Leite pra prestigiar o seu aniversário Entre no site talitonews.com.br Tem lá o nosso telefone Ou fale comigo no Facebook Fale comigo na Talito News Liga pro meu site No meu site tem lá o contato Você liga pra gente Que a gente vai na sua festa Registrar essa festa maravilhosa Eu vou encerrar aqui E... Até mais! Vamos aí, vamos! Tchau! Tô indo! Tchau! 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 Muitas felicidades, muitos anos devem, parabéns, parabéns, parabéns pra você, nessa dança. Muitas felicidades, muitos anos devem, parabéns, parabéns, parabéns. Muitas felicidades, muitos anos devem, parabéns, 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 parabéns. Muitas felicidades, muitos anos devem, parabéns, 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 parabéns. Muitas felicidades, muitos anos devem, parabéns, parabéns, parabéns. Muitas felicidades, muitos anos devem, parabéns, 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 parabéns. Muitas felicidades, muitos anos devem, parabéns, 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 parabéns. Muitas felicidades, muitos anos devem, parabéns, 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 parabéns. Muitas felicidades, parabéns, 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 parabéns. Olha, olha Guarulhos, ela vai fazer um discurso agora. Pra mim, pra mim. Eu? Eu quero, tchau. Eu quero, tchau, 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 tchau. Valeu, Guarulhos, obrigado por todos aqui, beijo. Uma festa muito bacana, eu vou encerrando aqui, voltamos em outra oportunidade. Até mais. Olha, todo mundo aqui, uma loucura, né? Uhul, vai Corinthians! Corinthiano mesmo? Lógico, na veia, na veia. Venha prestigiar, venha prestigiar, Jóia. Minha sobrinha, minha sobrinha. Manda um abraço pra ela. Jói C, um abraço! Uhul, uhul! Vem cá, vem cá. Vamos encerrando aqui, direto do bolo, olha o bolo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos encerrar aqui, Guarulhos, uma pessoa maravilhosa. Manda um beijo pra Guarulhos. Fala até mais! Até mais, até quarta, galera. Até mais! Até mais, boa noite! Até mais! Até mais! Eu acabei pegando ele aqui, Guarulhos, porque eu já tava indo embora. Aí eu falei, meu, ele não falei com ele ainda. Hoje, aniversário da Joyce. Isso. Acho que é, né? É dela? Não, é da Joyce, minha prima. Aniversário dela? Isso. Vamos fazer o seguinte? Eu não tô aguentando nem falar. Você pega meu microfone? Manda um recado pra ela, tá? Tchau. Feliz aniversário. Parabéns! Puta, ele me fodeu, velho. Tá ficando velha. Tá fazendo o quê? Quarenta, né, Joyce? Mas aí, parabéns! Deus abençoe que... Puta, que você mude... Não, eu tô brincando. Que você mude, não. Mancada, né, falar que mude. Puta, parabéns! Tó.